Música Sorriso Ronaldo, isso não é legal É o sorriso Ronaldo que chegou Quando é o sorriso, sorriso, sorriso Ronaldo Puta que batio É o sorriso Ronaldo É o sorriso Ronaldo Esse é o sorriso Ronaldo Puta que batio Sorriso Ronaldo, isso não é legal É o sorriso Ronaldo que chegou Mando o meu sorriso, sorriso, sorriso Ronaldo O que você tem?